As imagens do circuito de segurança mostram a vítima encostada na bicicleta O motociclista chega e dá voz de assalto Repare que o jovem imediatamente entrega o celular Mesmo assim, o criminoso dispara na barriga dele e foge Minutos depois, o assaltante foi preso por policiais militares numa avenida em Goiânia Uma testemunha filmou a abordagem O trabalho da polícia militar aqui em frente é o terminal Patelagem O assaltante é Rafael de Jesus Oliveira, de 32 anos Para a polícia, ele tentou justificar o disparo Mas repare pelas imagens que é possível ver que a vítima não esboçou nenhuma reação E quando já estava no chão, o assaltante disparou mais uma vez O jovem tem 24 anos e foi levado para o Hospital de Urgências em Aparecida de Goiânia Ele foi submetido a uma cirurgia no abdômen e, segundo o boletim médico, está internado numa unidade semi-intensiva O estado de saúde é considerado estável O assaltante foi preso em flagrante Rafael responde por quatro homicídios e era um dos foragidos na fuga em massa do presídio de Trindade, na região metropolitana de Goiânia No domingo, 20 detentos fugiram, depois que comparsas usaram dinamites para explodir as paredes da cadeia Seis deles foram recapturados A polícia civil desenvolveu quatro linhas de investigação Dentre elas, os principais alvos e mais perigosos que empreenderam fuga naquele dia Esse que foi preso, o Rafael, hoje, era um dos quatro indivíduos de alta periculosidade Tanto é verdade que nas imagens mostrou a agressividade dele Nossos equipes já estão recomendando o isolamento, ele, na unidade prisional No complexo que se localiza na cidade de Aparecida de Goiânia Lá existe uma estrutura maior e com certeza ele vai ficar recolhido no núcleo de custódia É um local onde o seu isolamento, devido a estrutura que possui A certeza que a unidade penitenciária vai adotar essa medida